E agora está na hora do nosso Papo VIP com Selma Moraes, que entrevistou o Marcos Munhoz, que é vice-presidente da General Mortos Mercosul. Você que está em casa vai conferir agora esse super bate-papo e olha, são 30 meses na liderança, hein? Acompanhe com a gente. Olha, a tempestade do segmento automotor parece que passou. Nos últimos seis meses o mercado deu uma reaquecida e uma boa melhora. E o Papo VIP do Programa Bahia Motor de hoje é mais uma vez com Marcos Munhoz, vice-presidente da General Mortos do Brasil Mercosul. Marcos Munhoz, a gente não pode perder de conversar com você, porque você é líder de mercado. E ser líder num mercado que estava em crise e que agora está respirando um pouquinho, como é que é? Bom, em primeiro lugar é o seguinte, o mercado, a partir da metade do ano passado, começou a, de fato, melhorar. O primeiro semestre tem um acumulado de 14% de melhora em relação ao primeiro semestre do ano passado, o que não deixa de ser um crescimento substancial, um pouco abaixo do que esperávamos. Essa greve dos caminhoneiros criou aí um, pelo menos temporariamente, um desbalanço. E vamos ver se esse desbalanço realmente ficou temporário. Havia uma certa preocupação com a Copa, mas graças a Deus, aparentemente as pessoas estão separando bem o que é torcer para o futebol e comprar um bem importante, um bem de capital, tão importante como o automóvel. Então, nesse sentido, eu acredito que ainda teremos um ano muito bom, de fato. Sobre liderança, um conjunto de coisas, né? Essa é a minha liderança. É algo que nós temos construído. Eu costumo sempre brigar com os amigos lá da casa de que você precisa ter sorte. Até comentei isso ontem. A gente precisa ter sorte em tudo o que faz. E não sejamos ingênuos de avaliar que não precisa ter sorte para ser líder no mercado competitivo. Mas depois de 35 meses consecutivos, é um pouco mais do que sorte. É um trabalho muito bem feito, porque a empresa inteira, desde a criação até a ponta final de atendimento do consumidor, tem dado certo. Então, é uma honra enorme sermos líderes há 35 meses. Mas nesses 35 meses, vocês tiveram o forte do Onix e não pararam por aí, porque vocês estão melhorando bastante o portfólio. O exemplo está aqui na nova Spin. E qual é a perspectiva de vocês? No que o Onix ajudou e no que o restante do portfólio também vem ajudando? Olha, nós fizemos uma aposta num portfólio completo, num mercado que se segmenta cada vez mais. Nós que somos mais antigos no ramo, lembramos, eram duas portas, quatro portas, né? Isso mudou muito as necessidades, que é um automático e manual. E o mercado mudou muito, tem muitas segmentações, mas eu lhe dou alguns exemplos. Nós lançamos essa segunda geração do Cruze, quando mudamos o design, mudamos a motorização para esse motor turbo. E no Cruze hatch somos líderes de mercado, algo que a gente não fazia há muito tempo. Ponto número dois. O Cobalt, que é um dos parentes próximos aqui do Spin, líder forte no seu segmento. Então, eu acho que a resposta que eu lhe dou é uma resposta mista. No segmento de maior volume, que é o segmento onde está o Onix, nós temos um grande volume do Onix. E nos segmentos menores, nós temos liderança em quase todos os segmentos. Então, é uma combinação de um foco em todos os segmentos. Você deixou de fora aí um grande líder, que é a S10. Sem dúvida. Nossa, a S10 é... Desde que introduzimos o segmento no Brasil, nós temos sido líderes com a S10. A S10 que também tem uma variedade incrível. Você tem cabina simples, cabine dupla, gasolina, diesel. Enfim, fizemos aí de novo um portafólio muito, muito grande. Vocês fizeram uma programação de investimentos também muito grande. Estão cumprindo. Vem o Salão do Automóvel aí. O que é que vocês vão trazer de novidades? E está tudo certinho para os próximos anos? Nós temos um grande bloco de investimentos que vai até o ano que vem, até 2019. E aí os produtos começam a sair a partir do fim de 2019, começo de 2020. E temos um outro bloco de investimentos sendo discutido agora. Nosso presidente, Osar Lenga, já falou que vamos ter 20 novos produtos no novo ciclo de investimento. E logo, logo vamos falar deles. O momento não é exatamente agora. O Salão vai ter uma mistura de coisas. Eu acho que elétricos vai ganhar aí uma notoriedade grande, um destaque. Ele está se tornando realmente uma grande verdade. Vocês imaginam, uma das preocupações do elétrico é a sua autonomia. O nosso Bolt tem 380 km de autonomia, que nos dá uma segurança incrível que ele vá funcionar. Então, eu acho que o Salão vai ter muita coisa de tecnologia voltada a carro compartilhado, a mobilidade humana e a carro elétrico. Em tecnologia, vocês avançaram bastante. Aliás, vocês deram praticamente o pontapé inicial e a concorrência vem junto. Muitas novidades também? Nós tivemos, aí eu chamaria, se me permite aqui a liberdade, nós tivemos uma intuição melhor que alguns dos nossos competidores. A gente investiu na crise e deu muito certo para nós, porque nós ficamos com uma linha renovada no mínimo um ano e meio na frente dos principais concorrentes. Isso foi, claro que um pouco de sorte, um pouco de Deus olhar para nós, mas a coragem de investir na crise. Normalmente as pessoas fogem um pouquinho de investir na crise e a gente investiu na crise. Agora que o mercado vai melhorar, nós vamos claramente continuar investindo para não perder essa ponte que a gente construiu. É isso que eu ia te perguntar. O mercado ainda está em ascensão, então vocês precisam continuar nesses investimentos. Agora vamos falar um pouquinho da Bahia, como é que está nosso mercado na Bahia e a liderança, vem quando na Bahia? Ou já está líder também? Depende como a gente olha a Bahia. Olha Salvador, olha Grande Salvador ou Estado como um todo, mas eu digo para vocês algo que realmente nos orgulha. O Onix não é só líder nacional de vendas ou do Mercosur. O Onix é líder em praticamente todos os estados do Brasil, inclusive no Estado da Bahia. É uma honra para nós realmente termos essa linha de produto tão forte e obviamente na Bahia também. Beleza. Agora, para finalizar, o Spin está chegando renovado e com foco na família. Esse é um grande pensamento de vocês para o Spin. Continuar com esse percentual enorme, mais de 70% de aceitação no segmento? O Onix é o nosso carro mais vendido, é o carro que nos proporciona a liderança, mas o carro com mais fidelidade de clientes e com a maior penetração do segmento, são 72%, é este carro. É o cliente mais fiel e o cliente que mais está alinhado conosco. Sabe por quê? Porque quando um grupo de clientes procura um carro versátil que possa acomodar famílias que um dia está maior, outro dia está menor, que um dia precisa de carga, outro dia não precisa de carga, num preço razoável, é este o carro. Este foi o grande segredo do Spin e agora vamos focá-lo muito em família, que é esse segmento que a gente agora tem discutido as novas famílias, né, Selma? Papai, mamãe, dois filhos, agora tem de tudo. Papai, mamãe, quatro filhos, dois que vêm de um casamento, dois que vêm do outro e todo tipo de conjugação de gêneros e nós estamos fortes nisso para atender todo tipo de família que está muito mais flexível e diversa agora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho